Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar das minhas expectativas para o terceiro filme de Para Todos os Garotos que Já Amei, que é baseado no livro Agora e Para Sempre Lara Jean. Toda trilogia de Para Todos os Garotos que Já Amei foi publicada pela Intrínseca aqui no Brasil, e eles têm essas edições maravilhosas, que eu amo, são edições perfeitas, e agora eles lançaram essas edições com a capa dos filmes. E quando a gente tiver o terceiro filme, obviamente a gente vai ter uma capa do terceiro filme, mas você já pode se adiantar e comprar os dois primeiros livros, já pode ir lendo os dois primeiros livros para já se preparar para o que vem aí no terceiro filme, porque ele vai ser babado, confusão, gritaria, é um dos livros mais tristes que tem, é onde acontecem mais coisas tristes, e a gente precisa saber qual que vai ser o final da Lara Jean e do Peter. Então aproveita, clica no link aqui da minha descrição para você comprar esses dois livros lindíssimos da Intrínseca, que tem essa jacket especial do filme, mas que você pode tirar e você pode ter as duas capas, então assim, é perfeito para todo mundo. Aproveita para ler os livros que são incríveis, e conferir todos os vídeos de Para Todos os Garotos que Já Amei aqui no canal, e claro, né, todos os outros livros da Intrínseca que são sempre maravilhosos. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, e vamos falar das nossas expectativas para este terceiro filme. Então vamos falar das nossas expectativas para o terceiro filme de Para Todos os Garotos que Já Amei. O livro se chama Agora e Para Sempre Lara Jean, e é um livro onde tanto o Peter quanto a Lara Jean vão amadurecer muito como pessoas. Eu acho que nos dois primeiros livros a gente tinha um foco muito grande no relacionamento dos dois, e no que o relacionamento dos dois significava para cada um deles, mas nesse terceiro livro a gente vai ter um foco muito maior no crescimento pessoal deles, e na tomada de decisão deles em relação a tudo que eles sonham, tudo que eles gostariam de fazer, e tudo que eles se vêm fazendo no futuro. Então é um livro muito, muito sobre o futuro, e eu acho que tem alguns pontos-chave que são muito importantes nesse livro, e que obviamente não podem faltar na adaptação para o cinema, né, para o filme. Um detalhe interessante é que o filme já foi gravado, então durante as gravações do segundo filme, eles já aproveitaram e já gravaram o terceiro filme, já está tudo gravado, agora eles vão entrar em processo de pós-produção, e o filme deve chegar na Netflix em 2021. Eu acho que esse ano não deve entrar mais um filme de Para Todos os Garotos, e 2021 provavelmente a gente deve ter logo no começo do ano a estreia do filme. Então nesse filme a gente vai ter um atrito muito grande entre o Peter e a Lara Jean por conta do futuro deles, como eu já falei para vocês. Se no segundo livro toda a história girava em torno da Lara Jean, entendendo que ela pode acabar tendo interesse por outras pessoas, pode acabar se aproximando de outras pessoas, nesse terceiro livro a gente vai ver uma Lara Jean tendo problemas com o Peter por conta de quem ela é, do que ela espera do futuro, e por entender que isso às vezes pode ser diferente de quem o Peter é e do que ele espera para o futuro. Então tudo começa com o Peter sendo aceito na faculdade dos sonhos deles, e a Lara Jean sendo negada nessa faculdade. Eu acho que esse é um plot que deve existir nesse filme, eu acho que isso é uma história que faz parte do filme, completamente faz parte de toda a estrutura do filme, porque grande parte das brigas deles é relacionado com para qual faculdade eles vão. E eu acho que isso também é muito importante no processo de crescimento dos dois, porque vai mostrar para eles que eles não necessariamente precisam estar no mesmo lugar para estarem juntos, e que isso não significa que eles se amam mais ou menos, eu acho que isso é um aprendizado muito importante do livro. É claro que antes de receber as notícias de que ela não passou na faculdade, o Peter, a Lara Jean e todo o pessoal da turma deles vai fazer uma viagem para Nova York, onde o Peter vai fazer um convite para a Lara Jean para ir no baile junto com ele, o tal do Promposal, e nesse convite do baile o Peter vai fazer uma referência a um dos filmes favoritos da Lara Jean, que é o Sintonia do Amor, Sleepless em Seattle. Então, nesse momento, rola toda essa surpresa, é claro que essa surpresa precisa estar no filme, e muita gente também comentou comigo que gostaria muito de ver a viagem de Nova York. Eu acho que a viagem de Nova York é mais difícil da gente ter no filme, porque é uma filmagem que exige locação, então eu acho que ela é mais difícil de ter no filme, e eu acho que, considerando tudo, é uma coisa relativamente dispensável, né? Lógico que eu amo toda a situação dessa viagem, eu amo tudo que acontece, eles comendo o cookie, né? O doce do lugar onde a Lara Jean sempre sonhou, então tem... Lógico, tem todas essas coisas, o Peter levando o cookie para ela e tudo mais, mas é só uma situação fofinha que eu acho que eles conseguiriam adaptar para um momento na cidade deles mesmo, e seguiria a vida, e ele faria a surpresa. Então, eu acho que da viagem de Nova York, o mais importante seria o pedido, o convite para ir no baile, e eu acho que isso precisa ser mantido, e talvez a viagem de Nova York não seja por causa disso. Bom, em determinado momento, a Lara Jean descobre que ela foi rejeitada pela faculdade que ela iria junto com o Peter, faculdade a qual ele vai com uma bolsa de estudos, né, de lacrosse, e aí, é claro que isso vai causar um atrito entre eles, já vai começar as coisas a ficarem um pouco estranhas, e a Lara Jean, então, vai ser aceita numa outra faculdade, que ela vai considerar como a opção dela, e aí ela decide ir para essa faculdade, e depois de um ano, transferir para a mesma faculdade do Peter. Então, esse é o plano dela. A Margot volta da Escócia, e durante todo esse rolo aí da Margot de volta, tem também a proposta do pai delas para se casar com a Trina, né, a Senhora Rothschild, que é a vizinha da frente deles. A Margot é a única que fica contra, e eu espero nesse terceiro filme que a Margot apareça mais do que ela apareceu no segundo, porque no segundo foi muito pouquinho. A Margot aparece mais no livro mesmo, eu acho que ela dá um apoio maior para a Lara Jean, e eu acho que a gente consegue ver ainda mais a relação das três como irmãs. E, claro, aí o pai delas decide pedir ela em casamento, a Trina, a Trina vai morar com elas, e aí começa ali toda uma dinâmica entre essa nova família, né, entre esse lugar que a Trina quer ocupar, sem apagar a memória da mãe delas, sem, né, magoar elas nesse sentido. Eu acho que isso é um desenvolvimento bem legal, mas que com certeza deve ficar em segundo plano, para a gente estar muito focado na relação do Peter e da Lara Jean. Depois disso, a gente tem um momento muito importante, eu acho que é legal, da amizade da Lara Jean com a Chris, que é quando a Lara Jean resolve visitar uma faculdade para a qual ela foi aceita. Então ela foi aceita em uma outra faculdade, que é ainda mais distante da faculdade que o Peter vai, e aí ela não quer nem pensar nessa possibilidade, mas a Chris convence ela de pelo menos visitar a faculdade para ela ver como é. E quando a Lara Jean chega lá, ela se apaixona pela faculdade. Esse momento é um dos meus momentos favoritos do livro, essa fuga das duas, para conhecer essa faculdade, porque eu acho que é uma coisa que a Lara Jean faz por ela mesma, e ela acaba tendo uma briga bem grande com o pai dela por causa disso, porque ela meio que desaparece, né, então rola ali um atrito entre eles. Mas ela vai para essa faculdade, ela vai conhecer, conhece a cidade, conhece tudo que acontece ali, e ela se apaixona pela faculdade, e ela decide que ela vai ir para essa faculdade, independente de ficar mais longe do Peter. E eu acho que isso é uma decisão muito madura dela, porque é uma decisão que ela faz pensando nela mesma, e nos interesses dela, e no que vai fazer ela feliz, e o que vai ser melhor para o futuro dela. E eu acho que isso é um dos grandes aprendizados que ela tem nesse terceiro livro. Além disso, a gente tem também toda a formatura deles, né, então a gente tem o baile, que é uma cena maravilhosa, que precisa ter... Eles precisam ir para o baile, entendeu? A gente precisa ter o ciclo completo ali dos nossos personagens, então eles precisam ir para o baile, e aí eles vão se formar. E a gente tem um personagem muito importante que é introduzido nesse livro, que é o pai do Peter. Então, em um dos jogos do Peter, o pai dele aparece, conversa com a Lara Jean, e ela descobre que ele é pai do Peter, só que o Peter ainda não sabe que ele está por ali, que ele está por perto, e ele está tentando se aproximar do Peter, ele está tentando fazer com que o Peter dê uma nova chance para ele, por ele ter se afastado e ter criado uma família completamente diferente, longe do filho dele. A Lara Jean, ela guarda esse segredo do Peter, mas secretamente ela fica incentivando o Peter a dar uma segunda chance para o pai dele, e o Peter não quer isso de jeito nenhum. Então, chega no momento do dia da formatura dos dois, e o Peter resolve convidar o pai dele para ir na formatura, e o pai dele não aparece. Então, isso tudo é uma treta muito grande para o Peter, ele se sente muito chateado e muito mal com isso, e nesse momento, o pai da Lara Jean conta para ela que ele vai dar para as três filhas dele uma viagem para a Coreia durante as férias. Então, durante o verão, elas vão para a Coreia poder conhecer a família, as raízes, e passear no lugar que eles sempre quiseram. Isso é uma coisa que a Lara Jean sempre quis fazer, mas nesse momento, isso é muito difícil para ela, porque ao mesmo tempo que significa que ela vai fazer uma viagem incrível, significa que ela vai ficar mais tempo ainda longe do Peter e vai perder esses últimos dias, esses últimos meses que ela teria para aproveitar com o namorado dela, com os dois ainda estando na mesma cidade, porque logo depois das férias de verão, eles já iriam para a faculdade começar essa nova vida. Então, ela acaba nem conseguindo dar muita atenção para o Peter e para o problema que ele está passando e eu acho que isso ajuda a criar ainda uma atenção maior em relação a eles. Além disso, a gente tem toda a situação do anuário, que eu acho que é uma coisa essencial, precisa ter no filme. O fato de que a Lara Jean dá o anuário dela para o Peter para ele fazer um recado, uma mensagem bonita e ela pega o dele, ela faz uma mensagem super linda e tal e o Peter nunca leva esse anuário, ele nunca leva esse anuário, até que um dia, quando a Lara Jean vai na casa dele, ela vê que ele não escreveu nada no anuário e isso gera uma outra briga muito grande entre eles, que eu acho que é uma das brigas mais importantes porque a Lara Jean se sente muito deixada de lado pelo Peter, e é lógico que o Peter está passando por muitas outras coisas e é lógico que o Peter não é tão romântico quanto a Lara Jean é, ele não é de escrever, então eu acho que isso mostra como eles são ainda mais diferentes do que eles imaginavam. E aí, em seguida disso, depois que a escola acaba, eles vão fazer a viagem para a praia, então os garotos e as garotas da escola deles, do ano deles, todo mundo vai para a praia, então as garotas alugam uma casa e os garotos alugam uma casa separada e aí rola ali vários dias onde eles estão viajando e rola toda uma situação nessa viagem, eu acho que a viagem é essencial. Eu diria que das duas viagens que a gente tem nesse filme, que é Nova York e essa viagem para a praia, a da praia é com certeza muito mais importante. Provavelmente a viagem para a Coreia vai acontecer porque a Lana Condor falou que eles gravaram algumas cenas na Coreia, então pode ser que a gente veja um pouco disso no filme, mas para desenvolvimento da história mesmo, essa viagem da praia é essencial. Acontecem muitas coisas nessa viagem para a praia, o relacionamento dos dois fica ainda mais conturbado, mais complexo, eles brigam ainda mais e aí eles têm uma briga muito, muito feia em determinado momento e o Peter, ele decide levar a Lara Jean para casa e depois eles vão fazendo as pazes e tudo mais e a Lara Jean decide que esse é o momento que ela quer transar com ele pela primeira vez e perder a virgindade. E é claro que o Peter nesse momento acha que não é o melhor momento, que não é o momento ideal e ele fala para ela que ele não quer fazer isso agora porque ele acha que ela só quer transar com ele naquele momento porque eles brigaram e ela acha que isso vai de alguma forma fazer ele se aproximar, então fica uma coisa meio esquisita, eles não transam e aí eles acabam se afastando ainda mais, a Lara Jean volta da praia com as amigas e ele volta da praia com os meninos e aí rola um afastamento muito grande entre os dois. Uma coisa interessante é que nesse momento a gente tem John Ambrose McLaren de volta. Eu espero que o Jordan Fisher faça uma participação especial nesse terceiro filme porque afinal ele conquistou os nossos corações pelo menos o meu ele com certeza conquistou e aí ele faz uma aparição rápida ele está namorando uma outra garota e ele mostra que ele já superou a Lara Jean e tudo mais mas ele ainda causa uma coisinha uma crisezinha no Peter então eu acho que a presença dele é muito legal para desenvolver ainda mais toda essa situação e também para enfim causar ainda um pouco mais entre eles. Eu acho que esse é um livro onde o Peter e a Lara Jean brigam muito 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 mais do que todos os outros livros eu acho que eles passam mais tempo brigando do que de fato juntos em momentos legais mas eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento dos personagens então é importante que a gente tenha. Depois que eles voltam dessa viagem a gente tem um outro acontecimento que é muito importante que é a despedida de solteiro da Trina. Então a Lara Jean e as irmãs vão para a despedida de solteiro dela e o Peter vai fazer a despedida de solteiro do pai da Lara Jean que ele se oferece para fazer essa festa acontecer então ele vai com o pai dela e uns amigos e tal e eles vão numa churrascaria e elas vão para um karaokê e aí nesse karaokê a Lara Jean toma umas lá e tal e ela fica meio bêbada e aí ela encontra com o Peter depois disso e eles terminam. Esse momento é muito triste eu acho que todo mundo fica com o coração muito apertado porque eles têm uma das maiores brigas de todas nesse momento e a Lara Jean fala que é melhor ela terminar com ele que ela não vê mais futuro com ele e o Peter fala que ela só queria transar com ele porque ela queria ter a experiência completa do namorado da escola e ela fala que era isso mesmo e aí eles terminam e é um momento horrível. É claro que no meio de tudo isso a gente tem também o que? A mãe do Peter querendo meter o bedelho ali no relacionamento dos dois e em um momento onde a Lara Jean vai na casa dele jantar a mãe dele chega pra ela e fala que ela acha que é melhor ela terminar com ele pra ele não perder essa oportunidade de fazer a faculdade com a bolsa de estudos porque depois que a Lara Jean decide ir pra essa outra faculdade o Peter começa a pensar em ir também pra essa outra faculdade pra ficar junto com ela e aí é lógico que se ele fosse ele perderia essa bolsa de estudos que ele ganhou e aí enfim tudo seria muito mais complexo então a mãe dele fala isso pra ela a mãe dele é uma personagem que eu amo odiar porque ela é um pouco insuportável e ela fica se metendo onde ela não foi chamada e aí eu acho que tudo isso mexe com a Lara Jean pra chegar no estopim dela onde ela termina com o Peter e joga tudo fora e é um momento horrível todo mundo ai é muito triste gente ela tá muito bêbada e claro que no dia seguinte ela o que? se arrepende de tudo que aconteceu e ela quer muito pedir desculpas pro Peter e voltar com ele mas ela não sabe se ele vai aceitar voltar com ela e aí tudo culmina no dia do casamento do pai dela com a Trina é um momento super bonito eles casam no quintal da casa deles então é um casamento super pequeno com poucas pessoas e tudo mais e o Peter vai no casamento e é nesse momento que eles fazem as pazes ele leva o anuário também eles decidem que eles vão sim voltar a namorar e que eles vão ficar juntos e que isso independe da distância e de tudo que vai acontecer e o Peter entrega o anuário pra ela e lá tá escrito um novo contrato de relacionamento dos dois onde ele diz que vai mandar cartas e vai ligar sempre e vai contar tudo pra ela e vai fazer acontecer esse relacionamento à distância mesmo que seja muito difícil então os dois se comprometem a isso e é assim que a gente termina esse livro então é óbvio que o casamento é um momento que precisa ter a festa de despedida do solteiro precisa ter porque eu tô louca pra ver a Lara Jean bêbada e não tão louca assim pra ver ela brigando com o Peter porque esse momento é realmente devastador no livro mas é claro que isso são coisas que precisam acontecer pra que a história faça sentido eu acho que por mais que a gente tenha tido um segundo filme onde as coisas se distanciaram um pouco do que acontece no livro tudo que acontece no terceiro livro ou essas coisas mais importantes elas ainda são muito possíveis de acontecer e elas devem acontecer é claro que existem outras milhares de coisas que a gente gostaria de ver a Storm poderia ter mais espaço nesse filme eu acredito que ela não vai ter por ela ter tido um espaço muito reduzido no segundo filme que é onde ela mais aparece eu acho que nesse terceiro ela não vai ter tanto também gostaria muito de ver a saga da Lara Jean em busca do cookie perfeito a gente sabe que a Lara Jean fica tentando encontrar e ela testa e testa e testa receitas e milhares de receitas e isso é uma coisa muito Lara Jean eu gostaria muito que isso fosse incluído na história acho que seria muito legal pra gente se aproximar ainda mais desse lado cozinheira que ela tem que é sempre muito legal enfim eu posso continuar citando poderiam adaptar o livro inteiro e a gente tem um filme de 5 horas mas a gente sabe que a gente vai ter um filme de 1 hora e 40 1 hora e meia então a gente tem que se ater às coisas que eu acho que são mais essenciais e que devem e eu espero que estejam inclusas neste filme então não se esquece de deixar aqui nos comentários qual é a cena essencial pra você que não pode faltar nesse terceiro filme não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo de Para Todos os Garotos que já amei no final da semana a gente vai ter um tudo sobre Lana Condor e Noah Sentinel então se inscreve aqui pra não perder esse vídeo não se esqueçam de deixar o joinha aqui nesse vídeo pra saber que vocês amaram esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e aí e aí e aí